MÚSICA Alô, torcida chavante, estamos chegando com mais um episódio do Xavacast, o 36º depois da vitória contra o Londrina no estádio Bento Freitas. O tubarão tá afundando, rapaz. Não sei se isso é capaz de matá-lo, porque ele vive na água, mas tá afundando. E comigo, pra falar dessa grande vitória, eu que sou o Pedro Henrique Krieger, o Leão Sanguiné, o nosso mais novo âncora aqui do time do Xavacast, que fez um belíssimo trabalho e eu vou boicotar até o fim, porque senão eu vou perder o emprego. Bem-vindo, Leão. Olá, pessoal. Um pouco chateado porque eu perdi o gol hoje. Meu pai tem um amigo de infância que veio ver o jogo. Ele veio de Cascavel, chegou na volta do estádio às 20 para 5, ficou bebendo. E como eu me atrasei, a gente perdeu o gol. O cara chegou 20 para 5 na beira do estádio e perdeu o gol. Mas feliz pela vitória, é isso aí. Brincadeira, hein? O cara de Cascavel, hein? Tinha muita Cascavel lá na região, falando com propriedade. Mas é verdade mesmo. Gustavo Iribarren, bem-vindo, Gustavo, que vibrou muito aí na baixada, tenho certeza. Boa noite a todos. Hoje eu tava de sangue doce, porque eu tinha certeza da vitória. Levei minha filhada, tem três aninhos e meio. São cinco jogos, cinco vitórias. Que coisa linda, hein? Pelo amor de Deus, o retrospecto de fazer inveja a qualquer um, com certeza. Brasil que venceu Londrina, gol do Ednei. Passou um sufoco no segundo tempo, mas foi uma vitória... Dá pra dizer assim... Não sei se dá pra dizer tranquila. Mas foi uma vitória que o Brasil confirmou. Esses três pontos em casa, a expectativa nossa de vencer o Londrina, que perdeu as últimas cinco. Contando com hoje, perdeu as últimas cinco. Tá em queda livre. Nós fomos no décimo primeiro, com 28 pontos. Parece que a gente não sai do lugar. Mas tamo ganhando. Isso que é importante. Tamo ganhando. Eu quero saber do nosso amigo Leon, que tava com o amigo de Cascavel, que não viu o gol. E que inclusive, temos que registrar aqui nos anais do Xavacast, o Leon me cedeu aí o finalzinho da sua cerveja, sua polar. Muito obrigado, Leon. Tava bem geladinho. O que que tu achou da vitória, Leon? Pô, eu achei importantíssima essa vitória, principalmente porque vencemos um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Eu sempre disse que o time do Londrina tava enganando no campeonato lá em cima, porque eu acho o time do Londrina bem fraco. Talvez seja o time do Londrina mais fraco dos últimos anos e não tá tendo muito o Dagoberto. O Dagoberto tá suspenso, aí já não jogou outro jogo, não veio hoje pra Pelotas. O time do Londrina me parece bem fraco, tava na turma errada e agora tá na turma deles, que é a turma ali de baixo. É muito importante essa vitória, porque o Brasil bota sete pontos, né, nesse momento. O que pode mudar as coisas. Mas nesse momento o Brasil está a sete pontos da zona de rebaixamento e cada vez mais próximo dos 45 pontos. Cada vez mais próximo de conseguir esses 45 pontos com uma certa tranquilidade. Tranquilidade que não tivemos no jogo de hoje, né. O Brasil fez o que não costuma fazer, fez um gol cedo e aí sofreu. O Brasil parou de jogar, fez o gol, se acomodou no resultado e o Londrina cresceu na partida. Teve algumas oportunidades ali de empatar o jogo. Não conseguiu porque, novamente, o time do Londrina é bem fraco. Mas o que importa é que o Brasil conquistou esses três pontos, passando muito pela atuação do Eduardo Persson, que foi a surpresa, né, do jogo, ele no lugar do Jatobá. E se mostrou uma alternativa interessante, né. Parece que o Brasil tem várias formas de usar esses três volantes que temos. Ainda tem o Washington aí, né, mas Leandro Leite, Jatobá e Persson e os três formatos estão funcionando, né. Claro, o Leite e Jatobá talvez seja o que menos funcione no momento, mas acho que o Brasil está seguro aí nos seus volantes, conseguindo que todas as formações funcionem. E hoje funcionou. Claro, o Leandro Leite com toda a sua limitação técnica que tem, mas também não comprometeu no jogo de hoje. E o Persson jogou muito hoje, né, fazia tempo que o Brasil não via um volante chegando tanto ao ataque, conseguindo, tratando tão bem a bola como ele tratou hoje. Uma pena que, provavelmente, no fim do ano perderemos ele. Mas foi uma boa surpresa aí, ele pela primeira vez começando uma partida e jogando muito bem, e o Brasil conquistando esses três pontos imprescindíveis na tabela de classificação. Perfeito, Leão. E tu, Gustavo? Concordas com a avaliação do Leão? O Brasil agora, dá pra dizer que tá respirando na tabela? Não, concordo 100%. O Brasil hoje fez, na minha visão, um ótimo primeiro tempo. Criou chances de gol. Temos alguns jogadores dementes, que nem o Murilo Rangel, que tem dificuldade enorme de jogar futebol. Mas isso não atrapalhou a questão, criou jogadas. A própria jogada do gol foi bem trabalhada. Apesar de que a gente tava brincando antes de entrar no ar aqui, que o Pelezinho mais roubou a bola do Christian, que o Christian queria continuar a jogada. Mas, enfim, foi uma jogada bem trabalhada, foi bem visto. O Ednei apareceu muito bem. Não é o normal, o lateral, aparecer de onde ele apareceu. E tivemos mais chances de gol. O problema é que, na minha visão, o Londrina foi melhor que o Brasil no segundo tempo. E mais do que o Brasil foi melhor que eles no primeiro. O empate teria sido o resultado justo da partida. Não que o Brasil não tenha merecido ganhar, não é isso. Fez por fazer o gol, foi efetivo. Isso é a máxima do futebol. Mas o Brasil precisa não oscilar tanto. O Persson é a grande surpresa dos últimos jogos. Vem jogando muito bem. Ainda acho que o Jatobá teria dado uma melhor consistência defensiva e para a saída de bola no segundo tempo. O Leite, se eu não me engano, depois o leitor vai me corrigir, o ouvinte vai me corrigir depois. Mas, se eu não me engano, o Leite não teve nenhum desarme. O Guerreiro postou essa estatística ali, não desarmeu nenhuma vez no jogo. Então, não dá para ser feliz, assim. E aí o Londrina cresceu. Não foi só demérito do Brasil que recuou. Estava fazendo a marcação muito baixa, estava. Mas o Londrina também começou a botar bola no chão. No primeiro tempo, eles só fizeram bago. No segundo, eles começaram a tocar e abrir mais. Eles viram que o Ricardo Luz hoje estava em uma avenida. E, principalmente, ali, teve um lance que ficou bem claro ali que o Natan Cachorrão entrou e o Cadu saiu bem lá no pico da área. Quer dizer, saiu bem no coisa, mas quase no rebote, quase tomou um gol. Mas, enfim, o Ricardo Luz foi uma avenida, para variar. Mas não foi uma atuação péssima dele, foi só ruim. Nada fora do comum. Então, acho que tivemos um bom primeiro tempo, com boa construção de jogada, fechando bem os espaços. O Londrina não conseguiu subir a marcação em momento algum. O Brasil pressionou o Londrina no primeiro tempo. E o segundo foi um show de horrores. Não tomamos o empate, graças a Deus. Sorte, não. Mais sorte que juízo. Saímos com os três pontos e... É aquele negócio, né? São sete pontos do Z4. São só quatro do Z4, né? Olha só, que momento. Acho que vocês do jogo, vocês falaram tudo, né, Gurice? Porque o jogo foi bem assim, né? Nesse primeiro tempo. No segundo tempo, o Londrina, se tivesse um pouco mais de qualidade, teria empatado a partida. Mas o lance que mais me aterrorizou foi aquela última final, a última falta, ali no finalzinho do jogo. Que, felizmente, o cara transformou a bola num ovo, né? De tão ruim que foi o chute. Mas era uma falta muito perigosa dali. Eu estava apavorado. Eu já estava vendo a bola entrar e sair o empate. Mas o Eduardo Persson realmente foi a grande surpresa, né? Até eu brinquei no grupo ali durante o jogo. Ele buscava o ponto futuro. E o time do Brasil não acompanhava o raciocínio. Ele dava muito passe já imaginando que o jogador entraria. E, às vezes, não entrava, né? E ele ajudou tanto no ataque como na defesa. Eu gostei muito. É mais do que uma opção. Eu acho que, aos poucos, ele vai praticamente pegar pra si a vaga de titular. Ele está reivindicando ela. E a partida de hoje... Claro, tem que ter sequência, né? Mas a partida de hoje foi excelente, né? E a vitória foi fundamental porque é uma briga direta. O Londrina começou muito bem no campeonato. Está vivendo já algumas boas rodadas, uma fase terrível. Já são cinco derrotas na cola, já nos últimos jogos. Mas a sequência de derrotas é maior do que isso. E é o Londrina, né? Muito bom vencer esses caras. E, mais uma vez, parabenizar a torcida do Brasil. Estava frio. Eu saí de casa achando que não estava muito frio e... E ralei. E a torcida do Brasil compareceu um grande número. Apesar do Bordeiro ter dado três mil e pouco ali. O estádio do Brasil deve caber seis, né? Se o Bordeiro estiver correto, não cabe mais do que seis mil no estádio do Brasil. Porque o estádio estava bem cheio. E a torcida, apesar de bastante nervosa em alguns momentos, participou bastante, principalmente no fim ali, quando deu aquele alívio que, bah, vamos conseguir terminar com a vitória. A gente comemorou bastante. Mas, enfim, agora o Brasil tem que secar, né? Tem jogos ali importantes, confrontos diretos. Tem Guarani e Oeste. O Gustavo comentou de ser um empatezinho, ser fundamental ali. Para a gente ir se afastando, né? O Brasil já tem feito uma campanha mais sólida, já passa mais confiança. Mas, enquanto tiver chance do azar, a gente vai ficar preocupado. E o Brasil não tem um banco de reserva tão qualificado. Pelo contrário, a gente tem muitas carências aí no banco. A gente pode comentar também, guris, da saída do Rafael Grampola, né? Que ia sair para o CSA, não conseguiu sair por questões de que já jogou pelo Brasil e também pelo Joinville, aí não poderia jogar por um terceiro clube campeonato nacional. Mas também não vai ficar, porque não quer permanecer. E o Brasil ainda não confirmou o Queiroz, o Guilherme Queiroz. Esse aí a gente sabe onde está. Se bem que a Veja descobriu onde está o outro. E aí a gente fica nessa preocupação, né? O Pelezinho está indo bem, né? O Pelezinho surpreendeu, acho que queimou a língua de muita gente, inclusive a minha. Mas eu acho que o Brasil precisa de mais opções. O Grampola vai fazer falta? Essa é a pergunta. Leão? Cara, eu acho que todo jogador faz falta, né? A não ser o Elias da vida que saiu e foi um reforço. Principalmente levando em consideração que a gente não tem nenhum centroavante de ofício no elenco. Hoje, por exemplo, se o Pelezinho não tivesse funcionado como centroavante, eu ia achar até que ele não funcionou tanto no jogo de hoje, o Brasil não teria quem colocar no lugar. O centroavante que a gente teria é o Daniel Cruz, que não é centroavante, né? A gente tem apenas jogadores que jogam ali, quebram um galho na posição de centroavante. Então vai fazer falta, sim, mais pela posição que ele joga do que exatamente pelo futebol que ele vinha jogando. Acho que o Grampola veio com uma pompa de que resolveria os problemas do Brasil e não resolveu. Eu acho até que ele mostrou que sabe jogar bola e tal, mas ele vai ficar mais marcado, pra mim, pelos gols que ele perdeu contra o Paraná, principalmente, que ele perdeu o gol quando o jogo estava 0x0 ainda. E aquele gol que ele perdeu mudaria completamente a história do jogo. O gol que ele perdeu contra o São Bento, que o jogo estava 1x0 pro Brasil. Se ele faz o gol ali, mata, a gente não precisaria passar aquele sufoco. Do que pelos gols que ele fez, que foram dois apenas, né? Um gol importantíssimo contra o Botafogo e um gol de pênalti contra o São Bento. Então eu acho que, assim, levando em consideração também que o salário dele, pelo que a gente sabe, era um salário alto, talvez dê um fôlego pro Brasil fazer alguma contratação um pouco melhor. O Guilherme Queiroz tá vindo aí, eu acho que o Grampola joga mais que ele, mas se o Guilherme Queiroz voltar a jogar o que ele jogou na portuguesa quando era companheiro de equipe do Bolívar, eu acho que é um reforço muito bom pro Brasil. Mas é isso, eu acho que o Grampola vai fazer mais falta, levando em consideração isso que tu mesmo falou, que o nosso elenco não é muito vasto, do que pelo futebol dele exatamente. E pra ti, Gustavo Eribargo? Eu acredito que vai fazer falta, de certa forma, o Grampola. Não é solução, não foi solução nos jogos que fez, até porque, como disse o Leão, não é o estilo de jogo do Brasil, o Brasil não tem um estilo em que o centroavante vai receber muitas bolas, e hoje mesmo pode ser visto que diversas, a jogada foi jogada de contra-ataque, então é jogada pra jogadores mais rápidos o estilo de jogo do Brasil, no segundo tempo, no primeiro tempo até um pouquinho mais, mas é mais jogada trabalhada do que a catimba do centroavante. Acho que o Grampola tinha qualidade, tinha qualidade, inclusive, pra dar casquinha, pra segurar a bola no ataque, mas não vinha fazendo. Era uma edição interessante, não é o fim do mundo sair. Acho que é aquele negócio que o Nadson comentou hoje no grupo. Se o Brasil queria se livrar dele, foi uma jogada genial, se ele não estava servindo e o salário era alto, foi genial. Se o Brasil não queria se livrar dele, a diretoria do Brasil é amadora. Acho que o Queiroz é mais do mesmo nesse sentido, mais do mesmo nível do Grampola. Acho que ele tende a ser um pouco mais multifunção, ele joga pela ponta que o Grampola não joga, mas o Grampola tende a fazer mais gols. Então, até acho que nesse momento talvez o Queiroz seja mais interessante, porque o Brasil precisa mais de um jogador de ponta do que precisa do centroavante. Então, acredito que seja bom, mas pra isso o Queiroz tem que chegar, tem que assinar e tem que jogar. Então, é a cara do Brasil depois disso tudo aí, o Queiroz chegar e ser reprovado no exame médico. Então, vamos com calma, vamos esperar o que nos aguarda para os próximos capítulos e torcer pra que venha mais algum reforço de ponta aí, porque vai ser necessário. É, sobre o Grampola, o Grampola, apesar de ele ter feito dois gols pelo Brasil, eu gosto dele pelos números que ele apresentou nos últimos anos. É um jogador que tem o costume de marcar um bom número de gols, mas realmente o time do Brasil não estava conseguindo ter o estilo de jogo que favorecesse ele. E eu acho que já faz um tempo que não favorece a nenhum centroavante, porque a gente contratou o Michel, que era o goleador do Galchão, apesar de ser bem inferior ao Grampola na comparação entre os dois, mas é um jogador que foi o goleador do Galchão. Luiz Eduardo, que também veio com bons números na carreira e agora é o goleador do São José na Série C, apesar de também ser um campeonato de nível inferior. Mas parece que o Brasil não tem favorecido o jogo para o centroavante. Ele tem passado fome aqui no Brasil, apesar de mostrar qualidade. Eu acho que o Brasil tem buscado bons nomes, assim como o Guilherme Queiroz, também é um bom nome, que estava no Juventude ali por um tempo, estava até bem, mas fez muitos gols de pênalti e afundou junto com o Juventude, porque sem leite o Juventude não cresce. E aí o Queiroz também desapareceu. Mas é um jogador bastante interessante. A gente viu na portuguesa, o que ele jogou naquele ano foi bastante impressionante. E agora a gente tem que ver, o Pelezinho está indo muito bem, tem favorecido, como o Gustavo falou aí, dos contra-ataques, de ter mais velocidade. O Pelezinho é um jogador muito ágil, ele se esquiva bem da marcação e isso favorece muito até para cavar falta, algo que o Alex Amado, que me vem à mente, assim, fazia muito de conseguir cavar muitas faltas, por ser um cara ruim de marcar, um jogador chato de marcar. Acho que aos pouquinhos a gente vai melhorando, mas o que me preocupa, de novo, é a questão do elenco, né? A gente precisa de mais opções, a gente tem um elenco com um bom número de jogadores, mas a gente não pode utilizar vários deles, ou por lesão, ou por insuficiência técnica, né? Que acabam não colaborando para o elenco do time do Brasil, né? Agora o Brasil pega o CRB, fora de casa, que teve uma sequência parecida nos últimos jogos com o Brasil. Eles perderam para o Bragantino em casa, depois venceram fora o Londrina. E o Brasil perdeu para o Bragantino fora e ganhou do Londrina em casa. O CRB ali que está na sétima posição, a gente está a dois pontos apenas deles. Por incrível que pareça, uma vitória aí, hein? Quem sabe? Uma vitória nos deixaria bem e é no estádio Rei Pelé. Então, de repente, o Pelézinho aí se inspira no nome do estádio e já consiga fazer um bom futebol. Vocês acham que dá para ganhar lá do CRB, Gustavo? Rapidamente, o que tu acha? Nós vamos fazer bolão aqui, não é bolão, mas dá para ganhar do CRB. Cara, o CRB apresentou na baixada para mim que não foi bom e nos ganhos de 2x0. Mas tem uma coisa. Esse ano que eles conseguiram nos ganhar, porque o CRB tem uma toca com o Brasil que, olha, geralmente o CRB entrega para a Soca. Se nós ganharmos, a gente passa a eles. Dá para fazer um 1x0 chorar, ainda mais lá querendo sair no contra-ataque, que é o que o Bolívar tentou fazer hoje. Até em alguns momentos quase conseguiu sair no contra-ataque, fez boas jogadas de contra-ataque no segundo tempo. estando mais descansado é capaz de funcionar assim. Acredito que seja possível. Agora eu tenho um destaque para fazer sobre esse jogo, que é a CBF, cara. Um jogo terça-feira. E olha, eu olhei no sofá score e achei que era mentira, cara. Aí eu fui lá no Google Sport e disse a mesma coisa. Terça-feira, às 15h para 7h da noite, cara. Às 18h45. Qual é o sentido desse horário? Não tem explicação. Deve ser feriado lá, mas mesmo assim, pelo amor de Deus, é feriado lá, não é. Acho que nem é feriado também. Puta que pariu. É a grade de programação da televisão. Não, mas não existe. Quem é que olha futebol às 18h45? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo. Tem que ter um motivo específico para um jogo às 18h45. Porque às 19h15 já é difícil do cara chegar em casa e sentar a bunda na cadeira e ver o jogo. Imagina às 18h45. É o CRB que ainda joga com o Paraná. Eu esqueci de comentar isso. Quinta-feira agora joga no Rei Pelé contra o Paraná. E para ti, Leão, a gente consegue vencer lá? Até tomando, como o Gustavo falou, tomando como base confrontos anteriores em outros anos. Eu acho que, para além dos confrontos anteriores, que realmente o Brasil teve uma ampla superioridade em relação ao CRB, a gente tem que levar em consideração que a campanha do CRB recentemente em casa não é boa. O CRB, claro, foi do Bragantino, mas tomou 3x0, andou perdendo alguns outros jogos em casa e recuperando os pontos fora. E o Brasil tem feito bons jogos fora de casa. Se a gente for para pensar, o jogo contra o Bragantino, para mim, o Brasil jogou bem. Contra o Atlético Goiânico, o Brasil conquistou um ponto importante. Então, eu acho que não seria nenhum absurdo o Brasil vencer o CRB lá. Acho que vai ser um jogo de iguais, com a leve superioridade do CRB, por jogar em casa. Mas eu acho que o Brasil pode, se jogar como vem jogando, de forma séria, querendo jogar, acho que o Brasil pode sim conquistar essa vitória, que seria o divisor de águas para o Brasil no campeonato. Aí, sim, o Brasil começaria já, de vez, a pensar lá em cima na tabela. Mas é isso, acho que o Brasil tem que jogar pensando que pode vencer. Isso me pareceu... Claro, acho que depois que o Brasil tomou o segundo gol do Bragantino, acho que até se... Ficou, se apequenou demais. Mas acho que o Brasil jogou contra o Bragantino, sem pensar que era o Bragantino. O Brasil jogou, claro, sabendo que seria o difícil, mas jogou pensando que poderia vencer aquele jogo contra o Bragantino. E se o Brasil jogar contra o CRB, como jogou contra o Bragantino, pode sim conquistar uma vitória lá no Rei Pelé. Agora o Brasil tem uma arma secreta. O Brasil vai estar jogando em casa, né? O Rei Pelézinho. Rubinho ou não? Rubinho? O primeiro Rubinho no Xavacast? Será? Que loucura, não ouviu. Impressionante. Impressionante. Fazer o convite, aproveitar e ter esse momento de grande alta astral aqui do Xavacast. O pessoal está participando já no WhatsApp do grupo do Xavacast. Eu vou compartilhar, nós vamos compartilhar nas redes sociais nos próximos dias mais uma vez o link. Já tem 30 participantes, a maioria corneteiros, no grupo do Xavacast no WhatsApp. E ali a gente tem compartilhado, tem chegado umas coisas bem interessantes ali. uns empolgou também, tem sido bem legal. Para quem nos ouve participar, mandar seu áudio ali também no grupo, ainda ninguém fez isso. Estamos na bronca. Mas em algum momento aqui vai mandar áudio. Só que é só festa. Só que é festa, Leão. O Leão que é fotógrafo social. Tu vai editar agora em seguida? Porque a gente podia pedir para o Gurizada mandar um áudio ali na saideira agora. Não, não. Boa ideia, boa ideia. Eu estava pensando em editar amanhã na hora do intervalo. Então pode ser. Eu vou... Pessoal, agora, a partir de agora, áudios do grupo Xavacast. Baita vitória. Mais um passo rumo à nossa permanência na Série B. E mostrando mais uma vez que a presença da nossa torcida é o que faz a diferença dentro da Baixada. Esse foi o áudio da Alice Silveira, que inclusive já participou aqui do nosso podcast. Participou com uma entrevistada, né? E também das suas opiniões. Ela que vai participar de outros episódios, já foi convidada, já aceitou o convite. É só uma questão de a gente marcar a participação dela. Obrigado, Alice, pelo áudio. Antes de passar o próximo áudio, que é bastante especial, relembrando que o link para o nosso grupo no WhatsApp vai estar nas nossas redes sociais ali do Xavacast. A gente vai botar o link convite, principalmente no Twitter, arroba Xavacast, para quem não nos segue lá, para ficar ligado aí, para participar do nosso grupo, que já tem 30 pessoas. E a gente fica debatendo ali de boa sobre o Xavante. E agora o próximo áudio, antes do episódio seguir o curso, é de Carlos Jatobá. Leon Sangné, nosso grande âncora, gravou com ele e ele mandou esse seguinte recado. Fala, torcedor Xavante. Aqui é o Jatobá. Queria mandar um abraço a todos e agradecer o carinho da torcida, que tem sido incrível. E continue indo nos jogos, nos apoiando, que nós vamos fazer um grande segundo turno. Obrigado, Jatobá. Sem mais delongas, seguimos viagem, então, com o nosso podcast. E mandem também, por favor, suas opiniões sobre o Leon Âncora. Gostei muito. Fiquei muito orgulhoso ouvindo o Expo. Agradeço, aprendi com o melhor. Que isso, cara. Não, mas é, é muito bom ver o Xavacast sair, cara. Eu tive a experiência de um cara que só ouve o Xavacast, que não participa, foi legal. Então é isso, gurizada. Quero encerrar com alguma música? Tem alguma música com nome de ideia? Acho que não, né? Mas deve ter algum trocadilho para... Para fazer, né? Até amanhã a gente pensa em algo. Tem o cantor e o compositor Ednei, mas não vai nos ajudar, não. Não, a fato ideia é quem seja. Então tá, gurizada, vamos encerrar com alguma música. Até a edição a gente vai pensar em algo. Você deve já estar ouvindo essa música aí. Para o Spotify, no YouTube, sei lá. Agradecemos a audiência e voltamos depois de CRB Brasil no estádio Rei Pelé na próxima terça-feira. Uma semaninha para o Brasil trabalhar e viajar. É longe, Alagoste. Pelo amor. Valeu, gurizada. Obrigado, Leon. Obrigado, Gustavo. Valeu. Valeu, gurizada. Salve o Brasil, o campeão do bem-querer. Brasil, Brasil, Brasil. As tuas flores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, Brasil, Brasil. As tuas flores são nosso sangue, a nossa raça, a nossa raça, a nossa raça, a nossa raça.